Cliente encontra sapo em sanduíche do McDonald's. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, esportes, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Um homem revelou nas redes sociais que encontrou um pequeno sapo em um sanduíche do McDonald's que comprou para sua filha no último dia 6 de maio. Eita, que nojo! A ocorrência foi registrada em Secunda, província de Empumalanga, na África do Sul, e repercutiu na internet. Obrigado, McDonald's de Secunda, pela maravilhosa surpresa no lanche da minha filha. Sempre pensei que coisas assim só aconteciam nos filmes, mas aconteceu com a gente hoje. Sim, você está vendo bem. É um McFroog, se referindo à palavra frog, sapo em inglês. Ao site Times Live, William Besudenholt contou que comprou um McChicken para a filha que o sapo estava no meio da maionese. O McDonald's disse que está investigando o caso. O McDonald's disse que está no meio da maio 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 da maio